Música O curso de Design do Nifoa em Volta Redonda, segundo a avaliação do Enad, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, é o melhor do estado do Rio de Janeiro, à frente dos cursos de maior tradição. É o terceiro do Sudeste, o décimo segundo do país, e está entre os três cursos de melhor colocação, entre os que funcionam em centros universitários. Há uma premissa de que o design no Brasil é uma coisa que só cuida da forma, é a maneira como o produto se apresenta para o consumidor, mas na realidade o design é uma maneira de se pensar, é uma forma de pensamento, é um jeito de se trabalhar. E a gente apostou, como eu já disse, foi uma aposta grande, e a gente apostou nisso aqui na região, porque na realidade você tem um compromisso com o consumidor final. Não dá para você mais ficar fazendo projetos e pensando que a coisa vai ser desenfreada, ou não vai ter uma proposta inicial para aquilo ali acontecer, um conteúdo. E para ter esse conteúdo precisa de muito repertório, um repertório imagético, um repertório de arte, e é isso que a gente tem essa preocupação de trabalhar com os nossos alunos. Um dos itens de maior pontuação no CPC, que faz parte do processo de avaliação do ENAD, foi o alto percentual de professores, mestres e doutores. Ou seja, 100% dos professores possuem titulação de nível stricto sensu. Somos hoje 22 professores, não parece que faz um pouquinho de tempo, mas é uma trajetória grande que a gente tem aí, 14 professores designers dentro do curso. E a gente teve essa proposta de trazer o curso para cá, não só para gerar mais cultura na nossa região, mas também para suprir uma demanda que estava reprimida no mercado, trazendo profissionais qualificados para trabalhar dentro das lojas, de ambientes e trabalhando nas indústrias, e projetando para trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. Profissionais formados no Unifoa estão assumindo cada vez mais lugares de destaque no mercado regional e nacional. Muitos deles também buscam maior qualificação profissional, dando continuidade aos processos de investigação ensinados durante a graduação. A gente tem alunos que estão atuando no mercado regional, mas a gente prepara o aluno para trabalhar fora também. Então a gente tem alunos que têm se posicionado, por exemplo, em mestrados e fazendo pós-graduações, além de ocuparem grandes posições no mercado, que são as melhores vagas. Isso é um motivo de orgulho para a gente. E as indústrias, a gente já tem algum trabalho desses profissionais, desses novos profissionais do Unifoa, dentro de alguma indústria da região? É uma batalha. Na realidade, no dia que o industrial entender que o design vai trazer melhoria para o produto dele, e se ele trabalhar o produto dele, ele vai ter mais lucratividade, ele vai começar a entender que a vida do designer vai ser uma coisa boa para ele ter dentro da indústria. É uma batalha, uma batalha diária, porque a grande maioria de indústrias que a gente tem aqui na nossa região é de beneficiadores da matéria-prima e a gente depende que esses industriais tenham essa consciência de que o design vai poder trazer processo, vai melhorar o processo dentro da indústria dele. Temos, temos alunos dentro das indústrias, trabalhando com projetos de sinalização, dentro de uma montadora, que tem um aluno nosso também formado, que está desenvolvendo um projeto de automóvel. Mas, assim, o designer não pode ser encarado como uma pessoa que vai resolver um probleminha fácil, assim, um folderzinho, isso aí qualquer um faz. Na verdade, o cara se forma para trazer bem feitorias para a empresa mesmo, de uma maneira geral. Mas, onde a gente está inserindo melhor no mercado de trabalho os nossos alunos são nas agências de publicidade, nas produtoras de vídeo, nas produtoras web, que é a maior incidência de inserção no mercado, fora o comércio. Mas, uma coisa que eu gosto, assim, de falar, que é o nosso grande barato, é que a gente forma o nosso aluno para ser gestor da própria carreira. Então, a gente tem alguns escritórios já distribuídos aqui na região, de alunos que montaram o seu próprio negócio e que estão trazendo essa cara para a empresa que precisa do profissional de design. O curso de design do Unifoa forma profissionais generalistas tanto para atuar na área gráfica quanto na área de produtos. Diversos projetos estão sendo desenvolvidos com empresas e indústrias da região e projetos de pesquisas, como fibras naturais e carro ecológico. E os alunos já se formam inseridos no mercado de trabalho. Um grande diferencial do curso é que o corpo docente é formado por profissionais da área gráfica e da área de produto, mestres e doutores. A Fundação CSN é uma grande parceira nossa, por exemplo. Os nossos alunos já se puseram nos LRBEX e, assim, aí é uma coisa que é muito bacana agora é que, assim, design sempre foi cultura, só que só agora entrou no rol cultural do país. Então, você pode pegar um fomento governamental e poder fazer projetos de design para fomentar essa cultura na região como um todo. Eu tenho conversado isso com alguns prefeitos da região, não só o prefeito de Volta Redonda, mas também a gente vê essa necessidade da população desenvolver seu bem cultural maior e o design sendo, assim, não um propiciador, mas um alavancador para que isso aconteça. Então, a gente, com certeza, a gente faz isso. Nós temos um ônibus, que as pessoas devem ter visto que é o ônibus mágico, que é um ônibus todo quadriculadinho, a gente tem o patrocínio da aviação sul-fluminense e a gente leva design para as localidades, para as pessoas conhecerem o que o nosso aluno faz, né? E desenvolvendo esses potenciais criativos, sim. E até fomentar essa necessidade emergente do ser humano. Ah, eu quero ser o quê? O que eu vou fazer? E, de repente, ele pode se descobrir um futuro designer. Eu vou te contar um segredo. Eu vou te contar um segredo. O cara nasce designer. Ele não nasce só engenheiro, ele não nasce só médico. E eu tenho escutado relatos desse tipo dentro do curso. Antes, o aluno entrava com uma curiosidade, achava que tinha lá um jeitinho criativo, pegava e entrava no curso. E quando ele se deparava com a seriedade do design, com a realidade do design, que é muito estudo, que o design não tem que só ser culto, ele tem que ser erudito, ele tem que ler muito, ele tem que ver muito filme. E, assim, a gente vê que o aluno que mais se destaca é o aluno que mais vai buscar cultura. A Acento Ambiente de Trabalho, especializada em ambientes corporativos, com projetos de arquitetura personalizados, trabalha com as marcas mais conceituadas do mercado brasileiro e internacional e com móveis ergonomicamente corretos. E agora nós vamos falar com a Kátia Viana, que vai contar para a gente o que é a loja Acento Ambiente de Trabalho. Kátia, vou te dar uma colinha aqui, que é para você poder mostrar o melhor para os nossos telespectadores. Acento, a coisa. É, Acento. Então, vamos lá. O que é a Acento? Acento é uma loja que nasceu da ideia, da concepção do cacau. Cacau é dono da Reprográfica, uma empresa com 40 anos no segmento, na região, e ele queria uma coisa diferenciada. Brotou a ideia da Acento, ele conseguiu, a loja tem um ano já, aqui no Plaza, na Palud de Fronten, no Aterrado, com projetos personalizados. A gente tem arquiteta, Amanda, a minha formação é design de interiores, e a gente, eu atuo muito na área de vendas, e a gente foca nos ambientes de trabalho, nos ambientes corporativos. Duas marcas são exclusivas nossas, Herma Miller, Cadeiras para Escritório, número 1 no mundo, em escritório, e a maravilhosa cadeira do Guto Índio da Costa. Estamos aqui assentados. Estamos assentados na Acento. Ela nos recebe de braços abertos, literalmente. Ainda bem que você fala. dealing com música. Não foi a mídia, Legenda por Sônia Ruberti